You never speak so I have to guess you're not free Olá, o Frequência volta nesta quinta-feira te trazendo a segunda parte da entrevista com o músico Tonho Soares que tá aqui com a gente nos estúdios do Frequência E aí Tonho, eu quero saber de ti, porque eu fiquei sabendo uma vez que tu e a tua banda uma banda que tu participava, né? Vocês abriram um show da Cachorro Grande, que é uma banda assim de rock com um renome no estado e não só no estado como no Brasil Eu quero saber, pra ti como músico, o que foi abrir e fazer essa abertura desse show pra uma banda assim tão grande? Foi uma experiência bem legal, assim, foi o nosso maior público, assim A gente subiu palco grande, estrutura profissional, assim E seis mil pessoas assistindo a gente, foi bem legal, assim Perninha tremeu e tal, mas foi legal E ver o pessoal, assim, e a gente já tinha músicas nossas e tal E aí a gente tocou e, bah, uma galera, assim, conhecia Então foi bem legal, assim, bem gratificante mesmo Ter essa experiência, assim, de uma banda grande mesmo, sabe, assim E conhecer os caras também, no camarim e tal O pessoal é gente fina Foi bem interessante Interessante que tu também toca um pouquinho de cachorro grande, né Então tu já toca, já tem um conhecimento e ainda participar dessa abertura, assim, é bacana, né É, na verdade, assim, eles são ídolos, né Que a gente tem, assim, pra mim, são caras que começaram basicamente como eu Tô começando, assim, né Na garagem E hoje eles conseguiram, né Sucesso e tal Tão fazendo o seu som E vivendo disso, né Então Tu toca um trechinho, então, pra gente, de cachorro grande, assim Que é o nosso coração Trechinho Vamos fazer, vamos fazer Dia perfeito Para na esquina E diz goodbye Flutua Como uma nuvem She really have a groove E eu realmente não creio Que de fina flor O cangalho esteja cheio Tá aí Bacana, muito bacana Então a gente vai, então, partir por uma outra linha agora Todas as terças e quintas aqui no Frequência A gente passa pro pessoal que assiste a gente, né Dicas de CD, DVDs, de músicos, assim Que a gente acha que é interessante pra passar pra galera Pra galera assistir e escutar Eu queria ver contigo, então O que que tu passa de dica A dica de hoje é contigo Eu quero saber, assim O que que tu tem aí pra passar pra gente, assim De legal, de bacana O que que tu acha, assim Olha só Eu vou escolher, então Um disco do É uma banda paralela De um cara que eu gosto muito Que é o Jack White Do White Stripes E que ele tem uma banda chamada Ray Contours E Eles tem um trabalho Tem um paralelo à banda Que eu acho bem legal Que eu curto bastante E eles lançaram agora o segundo CD Que é o Consolers of Lonely Que é bem legal, então Essa é a minha dica Então tá, bacana Muito obrigada E a gente vai pra um breve intervalo comercial E já volta com mais entrevista E com mais música Com o Tonho Soares Olá, veja logo mais no Informativo Notícias IPTU, secretário em exercícios, clarece dúvidas Começou o liquida lajado Continuam as buscas pelo agricultor desaparecido desde segunda-feira em Alto Conventos Confira aí no comentário do presidente da OAB Lajado, Edson Cober E o esporte com Rodrigo Ângeli É logo mais no Informativo Notícias Te espero lá Informativo Notícias Oferecimento Senac A força do sistema Fê Comércio ao seu lado Abatedouro Recanto do Vale Produtos com alto padrão de qualidade Frango caipira de carne consistente, suculenta e de ótimo sabor Coelho considerada carne do futuro por seu sabor e baixo teor de colesterol Conheça nossos produtos Enquanto uns levam os filhos para a escola No Colégio Madre Bárbara, os pais fazem escola com os próprios filhos Colégio Madre Bárbara, matrículas abertas Agora também com a opção de turno integral com almoço www.madrebarbara.com.br E o Frequência está de volta com a entrevista com o músico Tonho Soares Que a gente começou a passar a entrevista ontem Você que perdeu A gente está então passando a segunda parte hoje Já que o nosso tempinho tinha se esgotado na quarta-feira Tonho, eu quero saber de ti então Quais são os teus planos agora para o futuro? Como músico? Bom, música está sempre cheio de plano Mas eu, assim A ideia agora é continuar com o meu trabalho solo Na noite, que eu estou fazendo bastante E está rendendo legal E continuar compondo Para quando tiver material suficiente Lançar um disco Em meu nome Essa seria a maior meta E é o que eu estou trabalhando mesmo Então Basicamente é isso aí Eu quero te agradecer então Tonho por tu ter vindo aqui Novamente te agradecer E queria te pedir então Para fechar então a nossa entrevista Com mais uma música Que é tua Certo? Certo Que tu compõe e tudo Então eu quero que tu toque um pouquinho mais para a gente Tá legal Eu agradeço também o espaço E vamos fazer mais uma Então Uns sons aí Vamos ver O que o pessoal acha E isso aí Então tá, vamos lá Conversa chata toda noite a me encher Eu rezo, peço, abro os olhos e é você Que não sai do meu pé, tira a concentração Tanta abobrinha que me faz perder o tesão Mudar de vida e volta para o teu lugar Que aqui tá feio, aqui ninguém vai te aceitar Já estou cheio e já chegou a tua hora Se não for tu então vai ser eu a ir embora E o que importa agora E o que importa agora eu vou te falar Paz e sossego para a vida melhorar Tentei de tudo, mas não dá mais pra prever Eu adivinho, não sei se vai acontecer Gritos e brigas pela noite a me levar Gritos e brigas pela noite a me levar E a confusão já não dá mais pra aguentar Mais uma dose para a voz eu aquecer A noite é boa e tem muito para ver O bar tá cheio, as moças só querem dançar A banda é boa, é rock até o sol raiar E o que importa agora eu vou te mostrar Paz e sossego para a vida melhorar E o que importa agora eu vou te mostrar Paz e sossego para a vida melhorar E o Frequência vai ficando por aqui Fique agora com o Informativo Notícias Nós voltamos de novo amanhã às 6 da tarde Não percam que tem papo mas up Até lá Trollher, assessoria e contabilidade Tradição, confiança e agilidade Registros de empresas Declaração de imposto de renda Contabilidade em geral Com estacionamento próprio Avenida Benjamin Constant 831 Trollher, contabilidade e assessoria Fone 3714-4033 Sua casa merece telhas rainha No modelo portuguesa ou brasileira Que possui resistência mecânica de 400 kg A única que não desbota e vê com certificado de garantia De 15 anos no esmalte e 50 anos na telha Complete sua felicidade com as piscinas FiberSul E viva momentos de lazer Ligue aquatelha 3714-3121 ou 9918-1128 Aquatelha, piscinas e telhas Precisa-se Precisa-se de bons profissionais e de bons cidadãos Precisa-se de ética, mas também de conhecimento e técnica Precisa-se de sustentabilidade, de felicidade Precisa-se de liderança, de motivação Precisa-se de paixão Senac, educação para o trabalho e para a vida Laje Tel Telecomunicações Há 25 anos oferecendo qualidade e bom atendimento Loja autorizada vivo para lajeado com filial em gramado Agente autorizado vivo empresas para todo o Brasil Assistência técnica em celulares e telefonia fixa Laje Tel Telecomunicações Avenida Benjamin Constant, 1210 Centro de Lajeado Fone 3714-8888